A ocupação da Escola Estadual Rio Grande do Sul, localizada no centro de Porto Alegre, completou três meses de resistência e tentativas de fechamento comandada pelo governo de Eduardo Leite. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A Escola Estadual Rio Grande do Sul celebrou 60 anos no mês passado, quando o então governador Leonel Brizola inaugurou a Instituição de Ensino Pública, com certeza não era isso que ele esperava, um governador usando o poder do Estado para fechar escolas e não para ampliá-las. A escola foi arrombada e foi arrombada pela segunda vez agora, semana passada, simplesmente o coordenador de educação veio aqui arrombar a escola e esses 90 dias que nós estamos ocupando, não está sendo fácil, mas nós estamos lutando pela nossa escola. A gente está aqui forte e firme, dia e noite, cuidando da nossa escola. Durante esses 90 dias a gente arrumou a escola, a gente pintou a escola, a gente está fazendo coisas que o governo não faz. Então, está sendo bem difícil, mas a gente continua na luta até o final. A luta pela manutenção da Escola Rio Grande do Sul aberta entrou em uma semana decisiva. Isso porque, após a comunidade escolar abrir uma ação civil pela Defensoria Pública, na vara da criança e do adolescente, ocorreu a manifestação do Ministério Público favorável ao Estado, ou seja, pelo fechamento da escola. E agora, deve acontecer a decisão do juiz. Então, a gente tem uma grande esperança com esse processo rolando. A gente está numa primeira medida para que eles devolvam os documentos até o final do ano letivo para a escola. Então, a gente ainda está na tramitação essa semana agora. O juiz vai ter que decidir, o Estado já se manifestou e o Ministério Público já se manifestaram, obviamente contra o nosso pedido de volta da escola, alegando que não há ilegalidades em fechar uma escola sem conversar com a equipe diretiva, sem conversar com a comunidade escolar. Então, numa postura antidemocrática, eles se manifestaram nesse processo e a gente tem muita confiança e muita esperança de que o sistema judiciário vai olhar para a escola, vai olhar para essas crianças e vai devolver não só os documentos, mas que a escola venha em pleno funcionamento para cá de volta. Está assim, ó, ficando cada vez mais pesado para nós, entendeu? E a gente realmente cansa, é todo dia, então tu trabalha o dia todo, tu vem de noite, tu passa a noite, tem as gurias que ficam aqui também, que também tem o que fazer. Aqui ninguém é, todo mundo fica para cá só para ficar dando escola, não é. A gente está aqui na luta, na luta, a gente precisa de ajuda de vocês todos, então a gente conta com vocês todos, gente, que é um amor de Deus, a gente quer essa escola para as crianças, é aqui que as crianças têm que ficar, as crianças precisam dessa escola. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.